A peregrinação da Folia de Reis Estrela da Guia aconteceu desde o primeiro final de semana do mês de dezembro e seguiu até o último dia 8 de janeiro com a apresentação na festa em louvor a Santos Reis. A Folia de Reis veio arrecadando dinheiro doado pelos devotos que recebiam a companhia em suas casas, em diversos bairros da cidade. Depois de dois anos a gente teve que parar um pouco de ajudar aqui para a gente, para a aquisição do ônibus da companhia, dar uma reformada em alguns instrumentos. A gente voltou, graças a Deus, esse ano a gente já conseguiu um pouco voltar a ajudar aqui no centro comunitário. Nesse ano a gente visitou 367 casas, a gente se reuniu por 26 dias e nessas jornadas a gente cumpriu em torno de umas 50 promessas, uns votos que o pessoal vai fazendo no decorrer do tempo. Ficou já bastante agendado para o ano que vem e foi o que a gente conseguiu. A gente arrecadou o montante, acho que 5.249 reais, quitou um restante de dívida do ano passado, que ainda estava aguardando despesas do ônibus e mais alguma coisa que a gente tinha adquirido, a ajuda da festa do ano passado. E com as despesas de combustível desse ano, todas as despesas desse ano, ainda sobrou 909 reais. Esses 909 reais vão estar em caixa, já aguardando a manifestação aqui da comunidade, para a gente já estar começando a empregar aqui de novo. A intenção nossa agora é ajudar eles a cercarem aqui o centro comunitário, para que dê mais segurança aqui também na edificação que aqui tem, para eles utilizarem com mais segurança, com mais tranquilidade. O centro comunitário é utilizado pela comunidade do bairro da Jacuba para diversos tipos de atividades, como aulas de violão e até mesmo celebrações religiosas. O centro comunitário aqui é da comunidade à disposição deles. O ano passado eles usaram aqui com o pessoal do Cras, teve aula de violão, teve karatê, o pessoal da igreja também utilizou aqui para catequésia, utilizou aqui para celebrações. Você pode reparar que colocaram o piso aqui, a gente tem uma biblioteca comunitária ali no fundo. Tudo pessoal daqui da comunidade mesmo se organizou e foi utilizado para esse fim no ano passado. O ano passado é interessante que quando eles começaram a mexer aqui, eles fizeram festas, fizeram bingos aqui, que resultou do jeito que a gente tinha deixado com eles aqui. Eles evoluíram, investiram e souberam aproveitar muito bem o espaço. O que mais está aproveitando aqui é o pessoal do Cras, do Cres, que tem feito um trabalho muito bom com a comunidade. Segundo o Edson, a renda da folia de reis é destinada à construção do centro comunitário do bairro da Jacuba desde o ano de 2006. Desde 2006 a Companhia de Reis Ciência parceria com o pessoal da comunidade aqui. Começamos a construir, o pessoal abraçou a causa, a gente conseguiu edificar. E as melhorias foram surgindo ao decorrer dos anos, as melhorias foram surgindo aos poucos. E falta pouco para finalizar. Eu acho que se a gente trabalhar mais firme esse ano, um pedaço do ano que vem, acho que a gente consegue finalizar a obra para dizer que ficou pronta o centro comunitário para gerar um melhor conforto para o pessoal que vai utilizar. Em 26 dias, a Companhia visitou 367 casas e arrecadou um total de R$ 5.249. Desse total, foram pagas despesas como combustível para o deslocamento da folia, documentação e bancos do ônibus e ainda uma ajuda para a sétima festa em louvor a Santos Reis em prol do lar Frederico Ozanã. O restante equivalente a R$ 909 será destinado à obra do centro comunitário. A visita às casas acontecia por volta das seis da tarde e finalizava com um jantar, servido por algum devoto em forma de pagamento de promessas. Os foliões chegavam de sua jornada de trabalho e, em seguida, seguia a caminho da peregrinação, na intenção de angariar ofertas para cobrir suas despesas e ainda colaborar mais uma vez com a finalização da construção do centro comunitário. Sem o pessoal da companhia a gente não é ninguém. A companhia só existe porque o pessoal vem. E é difícil. Às vezes você trabalha o dia todo, chega em casa cansado, 4h30, 5h da tarde, você toma um banho correndo ali, você sai para a folia. Você sai, você só vai retornar para sua casa às 10h, 9h30, 10h da noite. De domingo, às vezes, mês de dezembro, praticamente a gente não parou nenhum domingo. Se é o domingo que você tem para descansar, o pessoal vem, o dia inteiro debaixo de sol, é chuva, é calor. Então, sem eles a gente não é ninguém. Agradecer a cada um deles, o meu abraço para cada um. Que Santos dos Reis possa interceder por eles, que eles possam ser abençoados, que eles tenham força, saúde, fé para manter essa tradição e poder também ver com seus olhos a obra, o fruto do serviço deles florescendo aqui na comunidade da Jacuba. Você que sabe tocar algum instrumento musical ou sabe cantar e tem vontade de participar da Folia de Reis, é muito fácil. Basta procurar algum dos foliões ou o próprio Edson para ficar por dentro dos dias das visitas e aprender as regras e como funciona cada função dentro da folia. Sua participação será muito bem-vinda.